Fala gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Gentilmente eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ampliar o teu conhecimento do que está acontecendo no mundo, correlacionado com a Bíblia, vamos ver a Bíblia em 3D, e um alinhamento profético muito claro, muito grande. Vou pedir a você para compartilhar esse vídeo. Eu tenho falado muito aqui sobre a preparação. Bom, enfim, os acordos de paz começaram com o príncipe Bin Zayed, que é o herdeiro do Emirado dos Árabes Unidos, o papa Francisco, Jared Kushner e o Donald, o ex-presidente dos Estados Unidos. Pois esses acordos vão terminar com a confirmação de Daniel 9, 26 e 27, que é a do anticristo. Que é esse cavaleiro branco que a princípio lhe oferece paz, mas depois de 3 anos e meio acaba a falsa paz. Ok, o príncipe Bin Zayed, ele foi homenageado no ano passado como o homem da humanidade. A fundação do Vaticano, um organismo ligado ao Vaticano que renomeia, parabeniza grandes homens e uma envergadura para a história, correlacionando com a igreja, no dia 7 de julho desse ano de 2021, premiou o Bin Zayed do Emirado dos Árabes Unidos como o homem da humanidade. É uma das maiores honrarias do Vaticano, preste atenção. Pois agora, o que aconteceu é que o Instituto Washington deu a ele uma premiação, que é Scholar Statement Award, que é uma premiação envolvendo Israel. É uma honraria envolvendo Israel, os Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos e, obviamente, o Vaticano nisso. E qual é a história? O presidente de Israel, o Herzog, ele deu a seguinte declaração ao The National, eu vou ler aqui com vocês. Ele falou o seguinte, esse homem mudou a história. A história virou radicalmente por causa do Bin Zayed. Algumas pessoas têm dificuldade para entender como pode uma liderança no fim dos tempos vir do mundo islâmico, mundo muçulmano árabe. Está provado. Esse homem, Bin Zayed, eu vou mostrar para você a reportagem, ele fez mais da metade do mundo árabe estabelecer a paz com Israel. Agora, imagine quando o anticristo se manifestar e confirmar esses acordos de Abraão e estabelecer o grande acordo que envolve o monte do templo, envolve principalmente a Palestina, a causa Palestina. Está claro para nós que estamos num caminho sem volta. Eu faço esse vídeo com vocês com uma alegria no coração e com uma perspectiva escatológica muito aguçada. Eu tenho certeza que você ficará assim também. A fundação do Vaticano homenageia o príncipe herdeiro de Abu Dhabi com o prêmio Homem da Humanidade. Presta atenção nos títulos das premiações. O Homem da Humanidade. Pelo quê? Pelo acordo de paz. E quem fez? Ele, um principal imã do mundo sunita. Beleza, pessoal? Que eu sempre comento com vocês aqui. A Jared Kushner e a sua equipe envolvendo autoridades de Israel e principalmente o pessoal da Kabbalah. Donald, Estados Unidos, parte do Senado norte-americano e grande parte da elite sionista kabbalista mundial. E é claro, Emirado dos Árabes Unidos e o Papa Francisco. E aqui, no ano passado, no dia 7, esse portal do Vaticano, ele noticiou isso no dia 9, mas se não me engano foi no dia 7 que ele recebeu esse prêmio. Teve uma celebração, uma honraria. Ele recebeu uma placa Homem da Humanidade. Muito interessante. Então, feito esse resgate, para você lembrar que não é um vídeo solto, é uma informação solta, forçando a barra para conectá-lo a uma possível referência a esse líder mundial que articula com árabes, muçulmanos e Israel. Não, está aqui, está acontecendo. Só que algumas pessoas não querem ver. Pois agora é o seguinte aqui. Sheikh Mohammed bin Zayed recebeu o prestigioso prêmio dos Estados Unidos pelos acordos de Abraão. Eu falei para vocês, é um caminho profético sem volta. Nós estamos vendo a Bíblia em 3D, são as máximas aqui do canal. Sheikh Mohammed chamou as recompensas do acordo muito maiores do que as desvantagens. No caso, é uma tradução automática. Ele disse que as recompensas do acordo foram muito maiores do que as desvantagens. Falando para ele dos perigos, para os mais radicais desse acordo com Israel, etc. Ele falou que as vantagens são muito maiores que as desvantagens. Olha aqui, vou dar um play rapidinho nesse vídeo, só para você ver aí. The Scholar Statement Award. Aí é um prêmio oferecido pelo Washington Institute, que é ligado ao governo norte-americano. Bom, ele está falando que foi um prêmio muito grande, uma decisão do relacionamento, a diplomacia, do ponto de vista da diplomacia. Foi algo muito significativo. Eu vou ler um pouquinho da reportagem com vocês. E tem uma fala também do presidente de Israel, o Herzog. É, meus amigos, olha aqui. O Sheikh Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, e subcomandante supremo das Forças Armadas, recebeu na quinta-feira o prêmio de maior prestígio do Washington Institute for Near East Policy, em reconhecimento, desculpe aqui meu inglês, tá bom? Em reconhecimento por seu papel na consolidação dos acordos de Abrão. Em um evento de gala em Nova York, o Instituto de Washington apresentou sua maior homenagem, o Scholar Statement Award. Ao Sheikh Mohammed possua liderança em garantir a paz com Israel no ano passado e promover a tolerância religiosa. Estamos vendo a religião única se fortalecendo. Lembra do Chris Lang que eu comento tanto? E aí, gente, é fictício, é fantasioso, é forçação de barra ou realmente acontece? Lembra do templo na Alemanha? Bom, Robert Satloff, é bem interessante a fala aqui do Robert, diretor executivo do Instituto, Instituto Washington, voou recentemente para Abu Dhabi e entregou o prêmio ao Sheikh Mohammed, durante o qual o líder fez seus primeiros comentários sobre a decisão inovadora de transformar o relacionamento dos Emirados Árabes Unidos com Israel. Os acordos de Abraão foram assinados em setembro de 2020, na Casa Branca, e normalizou as relações entre Emirados Árabes Unidos e Israel, Bahrein, Marrocos e Sudão. Olha aqui, olha o que ele deixou registrado para a gente. Essa é a visão dele e estamos comprometidos com esse caminho. Eu vou colocar para vocês aqui a fala do Herzog, o presidente de Israel. Primeiro, para os próprios palestinos. Em segundo lugar, para enviar uma mensagem clara ao mundo e a região que estamos lutando pela paz. Só um playzinho aqui rápido na fala do Herzog, presidente de Israel. Ele está dando parabéns ao príncipe Mohammed por ter recebido do Washington Instituto a premiação do... Isso aí. Ele está falando que o povo de Israel aprecia, vê com grande valor. Está falando... Bom, é que ele está falando aqui, tanto para Emirados Árabes Unidos, o povo árabe, o povo de Israel, isso foi a decisão do Mohammed bin Zayed, o príncipe do Emirado dos Árabes Unidos, a decisão dele de estruturar o acordo de paz, de ser a cabeça por trás do acordo de paz, o acordo de Abraão, foi um ponto de virada histórico na região. Vou repetir para vocês. Vocês estão vendo, homem da humanidade, um homem de uma grande envergadura, um homem que mudou radicalmente a paz na região. E aqui vocês estão vendo uma virada representou... Está aqui, que representou uma virada histórica. Turning point for... É um ponto de mudança histórico para a região. Isso é muito interessante. Tem uma fala do presidente do Instituto Washington, que foi lá, um instituto que formalizou a premiação para o sheik, e diz assim, isso não é apenas uma paz. Guarda isso, eu já concluo o vídeo. É uma paz de profundidade em comum. Gente, preste atenção nessa terminologia. Eu não estou falando que o Mohammed bin Zayed é o anticristo. O que eu estou falando para vocês é que o mundo está sendo preparado, principalmente Israel, a olhar para o que antes era um inimigo, olhar para um muçulmano, para um árabe e dizer esse homem promoveu uma paz, uma mudança na história de uma envergadura que não se via antes. Uma virada na história. Olha como eles estão sendo habituados a olhar para esse que vem de branco e dizer assim, esse é o homem que virou a história. Vocês estão entendendo como isso está sendo preparado? E o Papa Francisco, junto com autoridades, tanto de Jael quanto na autoridade do Vaticano e do mundo cristão pop, estão construindo essa religião ecumênica em que haverá essa plataforma para esse homem falar para todas as religiões do mundo. Vamos lá então? Vamos lá. O presidente do instituto, eu vou retomar para você a fala dele. Abre aspas. Isso aqui é o Seth Love. Diz assim, Isso não é apenas uma paz. É uma paz de profundidade incomum, político, econômico, cultural, pessoa a pessoa, até mesmo extraterrestre, em termos de um programa espacial conjunto entre o Emirado dos Árabes Unidos e Jael. Disse Seth Love. É notável em sua profundidade e amplitude graças ao Emirado dos Árabes Unidos e seus esforços para expandir a paz para outros países árabes. Graças ao Emirado dos Árabes, mais da metade de todos os árabes agora vivem em paz com Israel. É uma mudança radical. Eu elogio e parabenizo todos aqueles que participaram da implementação dos acordos de Abraão, disse Ezog. Meus amigos, eu falei para vocês desde o ano passado, escrevi um e-book, inclusive tem um e-book Acordo de Paz, Perigos e Conquistas, a nova ordem no Oriente Médio. Esse e-book está no Geopolítica Prêmio, o link do Geopolítica Prêmio está aqui embaixo. Quando você faz parte do Geopolítica Prêmio, tem acesso a todos os vídeos, quase que diários, podcasts, matérias, e tem também aulas lá. E tem os e-books. E lá eu expliquei para vocês como o Oriente Médio está sendo reorganizado. Os centros de poder, as estruturas de poder estão sendo reorganizadas. O Emirado dos Árabes Unidos teve um papel fundamental e já é os Estados Unidos. Eu explicando qual o papel de Israel para os Estados Unidos de ponto de vista político, econômico e também profético. E aqui, o que nós estamos vendo é a preparação como nunca antes. Exatamente, eu falo até com um tom meio emotivo nesse vídeo, porque eu vejo o aspecto profético nisso. Eu não vejo só do ponto de vista religioso, da tolerância, do respeito, da paz para a região, mas isso é muito profético. Quando ouvires falar de plena paz, haverá repentina destruição, diz a palavra de Deus. Só que uma coisa interessante, isso começou com Jared Kushner, isso começou com Trump, isso começou com o Papa, com Bin Zayed, mas isso termina com o anticristo. As terminologias, a linguagem adotada para a gente é muito clara. Eu paro por aqui e eu quero que você continue esse vídeo nos comentários, dando a sua leitura, o que você achou, o que você acha sobre isso tudo. Comenta aqui e não esqueça de compartilhar esse vídeo, é muito importante que o Eterno te abençoe. Fique firme, tudo está se cumprindo. Fica na paz. Tchau, tchau.